A altura que esse capim tá, eu fiz uma roçagem aqui faz pouco tempo, aí não fiz a roçagem aqui pra dentro Como é que ele tá? Hoje é dia de roçagem Preparar umas áreas aqui pra plantar uma cíclica Aqui ó, o lugar que eu já rocei, olha como é que tá Já tá bem Já rebrotou bastante a camada, porque esse material eu vou pegar e usar Pra forrar o solo, pra dar sequência musculantil Aí aqui eu vou ligar, ligar a água aqui pra irrigar Porque aqui vai ter uma linha de frutica Aqui também já tá bem rebrotado, faz pouco tempo que eu cortei O orvalho, que a gente chama de sereno E essas partes aqui ainda falta cobrir O tempo é muito curto Não dá pra fazer todo o trabalho Quando você termina uma parte, tá faltando a outra Como é que tá aí, a diferença das áreas E ainda tem essas mudas aqui ó, pra fazer transplante Agora eu vou ligar aqui a água pra molhar o lugar que eu vou passar o tratorito Ou talvez na mão mesmo, depender do que for mais prático Mas eu acho que eu vou passar o tratorito Porque fica um trabalho mais homogêneo Na mão também é bom, mas Como eu vou ter que adiantar os trabalhos O tratorito aqui vai ajudar Tem alguns obstáculos aqui, mas Tem que fazer o lugar É o tempo que Que a gente termina os trabalhos aqui Agora eu vou ligar a máquina E dar sequência na roçagem Depois eu volto aqui Como é que tá ficando o serviço aqui ó galera Os tapinhos aí ó Depois eu vou rodar as gliricídeas todas E colocar no canteiro onde que eu vou trabalhar O capinho aqui tá bruto ó Uns dois metros aí Eu tô cortando em dois lances Pra ficar baixinho assim E ficar o material bem Bem mais fácil de ser enleirado Não ficar o material muito Grosso Aqui mesmo já ficou mais grosso Um pouco Olha a altura aí do capinho Aí agora vamos Da setência aqui Aqui foi mais Quando eu fiz os trabalhos aqui De agrofloresta Fiz um manejo diferente Tá meio escuro Não sei se vai dar pra vocês verem Aí aqui eu vou Manejar aí depois Ver o que que eu faço E aqui vai ser foco laranja E pra frente As madeiras também eu vou usar É agora eu vou ligar a máquina Pra adiantar que eu já tô muito atrasado Aqui nesse trabalho Hoje nem ia fazer esse serviço Mas as mudas de laranja vai chegar Aí o que que eu devo adiantar aqui Vou viajar também esses dias né Aqui ó A pinha produziu Os insetos Os bichos Os animais né Comeram Aí depois vou fazer uma poda nessa pinha Pra você ver ó Ela já tem uns frutinhos lá em cima Aí depois eu vou vim fazer uma poda Tá cheia de coxonilha agressida por falta de poda Fazer uma poda drástica nelas aí Colher a matéria e Usar né É pra isso que serve a matéria orgânica Depois eu volto pra dar sequência aqui no vídeo Tchau 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 Tchau